Olá, sou o Chris Burns. Bem-vindos a The Network, onde vamos ao cerne das questões com a ajuda de um painel de peritos, mas atenção, eles têm apenas 25 segundos para responder. Vamos conhecer o tema de hoje. É um símbolo da reconciliação do pós-guerra. É um parlamento europeu construído ao longo das fronteiras da Europa, daqueles que foram inimigos numa guerra que matou milhões. Faz parte da reconciliação entre França e Alemanha para partilhar o poder enquanto motor por detrás da União Europeia, com a Alemanha a ter assento no Banco Central Europeu. É dispendioso manter o complexo de edifícios. O custo está calculado em mais de 200 milhões de euros por ano e transportar milhares de pessoas e toneladas de material nos 400 quilómetros que separam Bruxelas de Estrasburgo. Em tempos de orçamentos apertados, há vozes que pedem o encerramento do Parlamento de Estrasburgo. O governo francês insiste que o Conselho dos Dois Assentos faz parte dos tratados partilhados pelas instituições da União Europeia. Alguns temem que atualizar esses tratados reabra uma caixa de Pandora política, aumentando os conflitos entre quem fica com que instituição. Outros dizem que fechar Estrasburgo seria um forte gesto simbólico de solidariedade com os que sofrem com os cortes orçamentais e acabaria com a imagem que muitos europeus têm da União Europeia esbanjadora. Ligado a The Network, temos aqui no Parlamento Europeu Rainer Wieland, vice-presidente desta instituição e membro do grupo do Partido Popular Europeu. Ele é a favor da permanência do Parlamento em Estrasburgo. Edward McMillan Scott, também vice-presidente do Parlamento e membro do grupo da Aliança dos Democratas para a Europa, é corresponsável pela campanha Single Seat. E a partir de Londres, Jonathan Isabee, diretor político da Aliança dos Contribuintes, que é a favor do Parlamento em Bruxelas. Uma primeira questão geral, começamos com Rainer. O Parlamento de Estrasburgo deve fechar? Seria um gesto de solidariedade? Devemos transformar Estrasburgo no único assento? Para mim, é o primeiro assento. É uma questão de realidade política. E, tal como se demonstrou na saga da descentralização da Europa, é parte da história europeia e só podemos mudar as coisas de acordo com as normas. As normas dizem que são precisas decisões consensuais sobre isto. Edward, qual é a sua opinião? O Parlamento Europeu deve ter o direito de escolher onde se sediar, como um Parlamento Nacional faz. O Rainer, da Alemanha, sabe que o Bundestag e o Bundesrat saíram de Bona porque o solicitaram. Passaram para Berlim, o coração do governo. Bruxelas é a casa do Parlamento Europeu, é onde a maioria da atividade acontece e é onde a Comissão Europeia, o Novo Serviço de Estrangeiros, o Conselho de Ministros e as pessoas fundamentais na União Europeia estão. Jonathan, qual é a sua posição? Reiner fala sobre a realidade política. Acho que os responsáveis europeus têm de acordar para a realidade económica, para o facto de que manter esta máquina entre Bruxelas e Estrasburgo custa mais de 200 milhões de euros por ano e o dinheiro é escasso em todo o continente. O Parlamento Europeu devia seguir os governos nacionais e procurar formas de economizar e ficar apenas com Bruxelas, que é a forma mais óbvia de economizar dinheiro mais depressa. Jonathan, deixe-me voltar ao que disse, porque os críticos desta fábula das duas cidades dizem que se exagera o custo do dióxido de carbono e que ela é defendida pelos eurocéticos que querem acabar com a União Europeia. O que acha, Reiner? Apoio a Luia se o Parlamento pudesse decidir por si próprio sobre os métodos parlamentares, mas não tendo em consideração apenas um Estado-membro. As coisas devem ser analisadas do ponto de vista da realidade económica. Porque, por exemplo, se perguntar aos contribuintes alemães, eles dirão que já não se justificam os benefícios em termos de impostos aplicados no Reino Unido desde os anos 80 e conseguiria 1,2 milhões de assinaturas aprová-lo. É, Eduardo, o que pensa sobre as críticas de que estas estimativas são exageradas, de que as despesas não são tão elevadas e que há eurocéticos que querem acabar com a União Europeia? Eu não sou eurocético e sou pró-europeu e é por isso que quero que o Parlamento Europeu, o coração democrático da União Europeia, trabalhe mais eficientemente, mais eficazmente e com menos custos. Em relação aos números, também não confio nelas. Não houve qualquer análise às despesas dos três espaços onde funciona o Parlamento Europeu, porque há também um escritório de apoio no Luxemburgo desde 2002. A administração do Parlamento Europeu está mais aberta como resultado da nossa campanha. Jonathan, em relação ao argumento sobre a diversidade geográfica que se devem espalhar as instituições europeias pela Europa para que se evite aquilo que preocupa algumas pessoas, um super-Estado centrado em Bruxelas, o que acha? Se levar esse argumento à letra, a sua conclusão lógica é que o Parlamento Europeu devia localizar-se em cada um dos 27 países, duas semanas por ano. O que seria francamente ridículo. O Parlamento Europeu precisa de ser gerido de forma eficiente e tendo unicamente um assento que seria no Luxemburgo. Deveria ficar em Bruxelas. E há uma série de outras coisas que o Parlamento Europeu deveria fazer para economizar. Reina, está de acordo com o argumento da diversidade geográfica? O Parlamento tem de ter o direito de decidir estas coisas sobre si próprio em termos de onde nos sentamos, quando nos sentamos e em que edifícios. Mas também sobre muitas outras questões. Por exemplo, a questão da imunidade, dos salários. Se o Parlamento Europeu tiver estes direitos de autogestão, então estarei pronto a ir mais além. E em relação ao argumento de que, se queremos fechar Estrasburgo, temos que renegociar os tratados? Não se trata da caixa de Pandora, que temos tentado evitar? Não, se os governos tiverem que renegociar os tratados para fazer isso, deveriam fazê-lo agora. São os governos nacionais que têm que gerir a poupança de dinheiro e, se é preciso dar diretrizes ao Parlamento Europeu para mudar o tratado, que sejam eles a fazê-lo. Mas há várias outras coisas no tratado que devem ser mudadas. Isso fica, provavelmente, para outra altura. Edward, pensa que se deve renegociar o tratado? Não é um campo minado? Não necessariamente. O paradoxo é que o Parlamento Europeu tem os poderes para decidir, com os ministros, em quase todas as áreas, excluindo as questões de que já falámos, entre elas a sua localização. Mas temos um novo poder para fazer propostas de mudança no tratado e esse trabalho está a ser feito. Por isso, foram os governos que nos colocaram em Estrasburgo. A responsabilidade é deles, incluindo os gastos de 200 milhões extra. São eles que têm de tomar a decisão e nós queremos encorajá-los a fazê-lo e as maiorias no Parlamento Europeu votam constantemente por um único acento. Então, e a ideia do motor franco-alemão? Que importância tem Estrasburgo enquanto símbolo desse motor? E se não tivermos Estrasburgo, esse motor pode ser posto em causa? O que acha, Edward? Agora, a outra geração mais importante para a Europa é a regeneração, não tanto reconciliar a França e a Alemanha, por isso este anacronismo tem de ser negociado. Jonathan, o que pensa? Se fala sobre simbolismo, o que os dois assentos simbolizam é a forma como o Parlamento Europeu e a União Europeia podem desperdiçar milhões. Eu diria milhões de milhões de dinheiro dos contribuintes e cada vez mais pessoas vão ressentir-se com estes impostos que pagam para alimentar esta máquina. Reiner está em minoria, por isso a última palavra é para si. O que pensa sobre o motor franco-alemão? Pode ser posto em causa se Estrasburgo fechar? Não é só apenas um símbolo alemão e francês, é um símbolo europeu. E a existência do Conselho da Europa em Estrasburgo foi proposta pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros britânico como símbolo para os europeus, do que fizemos muitas coisas erradas nos últimos séculos. Se estiver no topo do edifício em Estrasburgo, pode ver todo o reino. A história europeia foi escrita com sangue e agora nós queremos transformar isso. Reiner, quantas pessoas se preocupam hoje com isso? Não lhe parece que devemos tentar encontrar um motivo para esse motor, para que esse símbolo perdure? Recordamos poucas vezes as histórias, estamos sempre a lutar, a olhar o futuro. Vivemos em paz durante 65 anos, num continente em que houve guerra durante 30. Vale a pena relembrá-lo, ainda que as histórias pareçam fora de prazo, de moda, porque são novas. Reiner, muito obrigado, obrigado a todos. É tudo por hoje. Agradeço aos nossos convidados. Eu sou o Chris Burns, até à próxima. Obrigado por ligar-se a The Network.